Porque o que interessa? Aqui tem um filho, filho de pobre, escola pública, me desculpe aqui, no meu tempo era pra mim, hoje é pra pobre. É pra que não aprenda nada, no futuro seja apenas um beneficiário de Bolsa Família, nada mais além disso. E eu quero agora me dirigir a você que recebe Bolsa Família. O que é mais importante pra você? Eu sei que o Bolsa Família faz parte pra grande parte de vocês, mas o que é mais importante? O cartão de Bolsa Família ou a dignidade do teu filho, a honra do teu filho? E mais ainda, o PT, através do site Humaniza Redes, ele prega abertamente que a pedofilia não é crime. O pedófilo só é pedófilo depois que ele for submetido a um exame, a um laudo de psiquiátrico. Porque se ele, caso, venha a sofrer de transtornos, segundo Dilma Rousseff, que o site é dela, vinculado lá, a Secretaria de Direitos Humanos, a qual integrou a senhora Maria do Rosário, ele só é pedófilo caso não sofra de transtornos. E caso aquela criança de 3, 4, 5, 6 anos de idade não esteja sendo usado para fins comerciais. Mas esse, como um todo, vamos assim dizer, é a política para as escolas, para criancinhas a partir de 6 anos de idade. O que o PT está fazendo em todo o Brasil? As quase, aproximadamente, 100 mil escolas públicas estão se transformando em comitê partidário do PT. E como disse o Vila, o Marco Antônio Vila, o MEC não pode se transformar no Ministério da Verdade. Além da dignidade dos nossos filhos, aquela menina que estava aqui vale muito para mim, está o futuro do nosso país. Não é à toa, para encerrar, que eu estou aqui com a camisa do Japão. Lá, crianças dessa faixa etária, fazem operações matemáticas que o nosso universitário não faz aqui. Porque aqui é muito mais importante botar na cabeça do menino, que ele não é menino, e da menina, que não é menina, como foi aqui aplicado na prova do Enem, do que ensinar algo que possa libertá-lo do Bolsa Família, da pobreza e da miséria no futuro. Obrigado pela...